E coloca-se tudo pronto. Vamos ao pulo. A atenção foi dada a partida para o sexto páreo do programa. Um Vistaço toma a ponta, Deti em segundo, Novo Aels apanhando em terceiro, Devagando em quarto, Napoleão em quinto, Guardia vim em sexto, Pat O'Brien. Aparece em sétimo, final da reta oposta, um Vistaço aponteiro, Novo Aels em segundo, Deti pelo meio em terceiro, Devagando com piloto tranquilo em quarto, Napoleão balançado em quinto, Guardia vim contido em sexto, afastado, Pat O'Brien em sétimo. Final da reta oposta, vão dar início à variante e tem a ponta, um Vistaço, Novo Aels lá por fora vai acelerando, avança por fora, tendo a primeira, Devagando em terceiro, Napoleão em quarto, Deti em quinto, Guardia vim em sexto, em sétimo atua, Pat O'Brien, passam da primeira para a segunda, metade da variante tem vantagem, um Vistaço, Novo Aels em segundo, Napoleão e Devagando lutam pela terceira, Deti em quinto, Guardia vim em sexto, contorna a curva chegada, entram pela reta final, Vistaço aponteiro, meio corpo de vantagem, Novo Aels em segundo, Deti em terceiro, Devagando em quarto, Napoleão em quinto, Guardia vim em sexto, em frentes especiais, um Vistaço é o ponteiro, Novo Aels em segundo, como Deti aqui por fora, Deti avança com apetite, Deti avança por fora, tenta a primeira, Novo Aels e Deti, Deti dominou, livrou cabeça, pescoço, subiu corpo de vantagem, Novo Aels em segundo, um Vistaço em terceiro, na ponte, Deti, um de longe de vantagem, Novo Aels em segundo, cruza a faixa final, Deti, Novo Aels, um Vistaço, Devagando, Pat O'Brien, Guardia vim, Napoleão, vamos aguardar o placar.